O Pati vem fugindo, quem pega a bola é Bismarck, ajeitou, fez o cruzamento da grande, e é dele em cabal, o Pati de cabeça! GOOOOOOOL! É o relo! Rafael Pati! E aí o Eduardo, levantamento na segunda trave, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! O relo! Rafael Pati de novo! E com a ajuda do Alencar Maul, hein? A bola foi indefensável, mas o Pati não quer nem saber. E aí o Pati, fazendo a festa, de novo o lance! A segunda trave, aí o Pati, ele pega bem! E o Baú chegou a tocar na bola, mas devitou que a bola entrasse. 2 para o Remo! 0 para o Independiente! Já uma vantagem considerável agora para o Remo nessa decisão. Que fica lindo! O Leo – tchau! E aí o